Vamos praticar um pouco os logaritmos. Primeiro, assim, em jeito de revisão, vamos calcular o logaritmo de base 2 de 8. Isto é igual a quê? Bem, o que isto nos pede é o expoente ao qual tenho de elevar a nossa base para... Ou seja, o expoente a que tenho de elevar 2 para obter 8. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Portanto, isto aqui vai ser igual a 3. Muito bem, nós fizemos vários exemplos como este no último vídeo. Mas vamos fazer algo um pouco mais interessante. E vou usar um código de cores para ser mais fácil de interpretar. Aqui é que é igual o logaritmo de base 8 de 2. Hum, interessante. Vou dar-vos alguns segundos para pensarem nisto. Bem, o que nos estão a perguntar é qual é o expoente a que tenho de elevar 8 para obter 2? Vamos pensar nisto de uma outra maneira. Então, também é possível dizer que 8 elevado a um certo expoente é 2. E esse expoente a que estou a elevar 8 é essencialmente o resultado deste logaritmo. 8 elevado a um certo expoente é igual a 2. Bem, se 2 ao cubo é 8, então 8 elevado a 1 terço é igual a 2. Então, x é igual a 1 terço. 8 elevado a 1 terço é igual a 2. Ou então, podemos dizer a raiz cúbica de 8, que é 2. Portanto, neste caso, x é 1 terço. Este logaritmo aqui vai ser igual a 1 terço. Fascinante. Vamos fazer mais logaritmos, onde os valores têm alguma relação. Então, agora, vamos considerar o logaritmo de base 2. E, em vez de 8, vamos colocar 1 oitavo aqui. Vou dar-vos alguns instantes para pensarem nisto. Bem, o que isto nos está a pedir é isto será igual a... Será igual ao expoente a que temos de elevar 2 para obter 1 oitavo. Então, se dissermos que isto é igual a x, essencialmente estamos a dizer que 2 elevado ao expoente x é igual a 1 oitavo. Bem, nós já sabemos que 2 elevado a 3 é igual a 8. Se queremos obter 1 oitavo, que é o inverso de 8, só temos de elevar 2 ao expoente menos 3. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1 oitavo. Então, se nos perguntam qual é o expoente a que temos de elevar 2 para chegar a 1 oitavo, bem, temos que o elevar a menos 3. Então, x é igual a menos 3. Este logaritmo é igual a menos 3. Muito bem. E agora vamos ver ainda outros logaritmos em que, em relação a estes valores, continuamos a trocar a posição. Aqui é que é igual o logaritmo de base 8 de 1 meio. Isto vai ser igual a quê? Então, como sempre, o que aqui estamos a dizer é a que expoente tenho de elevar 8 para obter 1 meio. Então, vamos pensar um pouco nisto. Nós já sabemos que 8 elevado a 1 terço é igual a 2. Se queremos o inverso de 2 aqui, temos apenas que elevar 8 a menos 1 terço. Então, deixe-me escrever isso. 8 elevado a menos 1 terço vai ser igual a 1 sobre 8 elevado a 1 terço. E já sabemos, a raiz cúbica de 8, ou 8 elevado a 1 terço, é igual a 2. Logo, isto é igual a 1 meio. Então, o logaritmo de base 8 de 1 meio é igual a... Bem, o expoente a que tenho de elevar 8 para obter 1 meio é menos 1 terço. Isto é igual a menos 1 terço. Muito interessante esta relação que verificámos aqui destes vários logaritmos. Eu espero que tenham gostado disto tanto quanto eu. Eu espero que tenham gostado.